É, eu tenho certeza que você estava com saudade, eu também. Pois é, o FM News está de volta, muita novidade tem no site da Jovem Pan. Informação com os melhores jornalistas, comentaristas, conteúdos exclusivos e podcasts. E claro, notícias da música. Então vamos lá para as nossas novidades. Bom, má notícia para quem é muito fã da banda Skank. Os meninos anunciaram uma pausa na carreira e turnê de despedida em 2020. Tanto tempo junto, né? Parar de vez ou dar um tempo ali faz parte. Mas eu vou querer ir em um desses shows aí. Quem não, não é? Bom, quem está com novidade também é a Dua Lipa, maravilhosa. Está de volta, a cantora divulgou Don't Start Now, primeiro single do seu segundo álbum. A música fala sobre superar um fim de relacionamento. E a dupla Sandy Júnior, hein? Que vai lançar DVD, fruto da turnê Nossa História, que comemorou esses 30 anos de carreira da banda. O DVD deve sair já no finalzinho desse ano. A dupla anunciou também um documentário de sete episódios para 2020. Enfim, uma série muito bacana contando toda a trajetória de Sandy Júnior. Bom, de olho no fenômeno Sandy Júnior, Kiko, Leandro e Bruno planejam a volta do KLB para 2020. Os meninos querem que seja tão triunfal como foi a comemoração de Sandy Júnior. Eles disseram que 2020 marca o aniversário de 20 anos do grupo. Portanto, é sim uma data que merece comemoração, merece comemoração especial. A proposta é realizar sim um grande show ou quem sabe uma turnê nacional. Bom, essa ideia, portanto, está em pé. E o Kiss fará show no Brasil no ano que vem, em 2021, será a despedida dos palcos. O fim da banda deve deixar ali muitos fãs desolados, não é? Então, se liga que o Kiss fará seis shows no Brasil no ano que vem, em maio. O primeiro show em Porto Alegre, dia 12. Depois, eles seguem para Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília. Enfim, vai ser uma loucura. Os ingressos já começaram a ser vendidos. E depois do Brasil, o Kiss seguirá para os Estados Unidos, onde ficará até o dia 2 de outubro. O último show da banda vai acontecer no dia 17 de julho de 2021, em Nova York. Quer saber mais sobre o seu artista favorito? Então, acesse o site da Jovem Pan, que é o site mais completo sobre música. E fique ligado aqui no FM News. A gente volta amanhã.